Fiz uma pequena análise para perceber se era mais vantajoso o plano básico ou o experimental. Fizemos esta análise toda. A ideia era ver para que número de sessões o plano experimental tinha o mesmo custo do plano básico. Fiz estes cálculos todos e cheguei à conclusão de que era com 5 sessões. Não tinha percebido, mas o recepcionista do estudo de yoga estava a observar-me. A dada altura disse-me, Isto que fizeste é muito giro. Compreendo o teu raciocínio, há um certo número de sessões em que 12s é igual a 20 mais 8s, em que o custo é exatamente o mesmo. Então, considerámos que 20 mais 8s era igual a 12s. Outra forma de o dizer é a seguinte, o c de 20 mais 8s é igual ao c de 12s. Considerámos que eram iguais. Calculámos o s e, por fim, calculámos o custo. Mas ele disse que tinha um método diferente e queria ver se o resultado seria o mesmo. A perspetiva dele era a seguinte. No plano básico, o custo mensal total é igual a 20 euros de mensalidade mais 8 euros por sessão. Vezes o número de sessões. Já sabemos isso. Aquilo que queremos saber é qual é o número de sessões em que o custo é igual para os planos básico e experimental. Então, ele diz-me que tem uma ideia para transformar isto numa equação com uma só variável. Neste momento, tem duas. Há um determinado custo que depende de um determinado número de sessões. Mas ele está convencido de que tem uma maneira de se ver livre do c. Segundo ele, pode subtrair o c ao lado esquerdo. Portanto, ele diz que vai subtrair o c ao lado esquerdo. É então que eu o alerto para a impossibilidade de subtrair um elemento a um dos lados da equação, pois, se o fizermos, deixamos de ter uma igualdade verdadeira. E ele responde-me. Não, não, não te preocupes. Vou fazer o mesmo no outro lado da equação. Como não estava a entender, perguntei-lhe. De que me serve subtrair o c em ambos os lados? Nesse caso, ficar-se-á com c no lado direito. Ficaremos com 20 mais 8s menos c. Não eliminamos o c. Continuamos com duas incógnitas. E ele esclareceu-me. Não, vou subtrair c ao lado esquerdo. Mas sei que procuramos um valor de s em que 12s seja igual ao valor de c. Esse custo, independentemente de usarmos o plano básico ou o plano experimental, será o mesmo. Então, subtraímos o custo, seja ele qual for, ao lado esquerdo. Porque assim, isto cancelar-se-á com isto. Mas, ao lado direito, subtraímos 12s. Então, ele diz-me. Vou subtrair c ao lado esquerdo. E 12s ao lado direito. E agora pergunto eu. Será válido fazer isto? O que ele propõe é subtrair esta equação a esta. Subtrai c ao lado esquerdo. E 12s ao lado direito. Isto faz algum sentido? Pensemos. Sabemos que, se tivermos uma equação, ao adicionarmos ou subtrairmos algo a um dos lados, temos de fazer o mesmo ao outro. Ele constatou o seguinte. Sabemos que, para qualquer plano que tenhamos, há um determinado número de seções em que o custo será o mesmo. Vamos subtrair esse mesmo custo ao lado esquerdo. E esse custo será igual a 12s. Sabemos que isso tem de ser verdade. Sabemos que, neste momento da equação, estas duas afirmações têm de ser verdadeiras. Então, ele considera que, se estes dois são iguais, subtrair 12s é completamente equivalente a subtrair c. Quer isso dizer que estamos perante uma operação válida. Ele propõe subtrair o mesmo valor, um c aqui e um 12s aqui. Sabemos que tem o mesmo valor porque temos essa informação aqui. Sabemos que c tem de ser igual a 20 mais 8s e que c tem de ser igual a 12s. E, como c tem de ser igual a 12s, podemos subtrair c a um lado e 12s ao outro. Vamos ver se isto nos leva a algum lado. Se subtrairmos c a um dos lados e 12s ao outro, que resultado obteremos? Vamos lá refletir. No lado esquerdo, se tivermos c menos c, o resultado é zero. Cancelam-se totalmente. E não resta nada no lado esquerdo. Ficamos, então, com zero no lado esquerdo. No lado direito, continuamos a ter 20... Além disso, temos 8 vezes algo, a que subtrairemos 12 vezes esse mesmo algo. 8s menos 12s será igual a menos 4s. E se dá menos 4s. Isto é interessante. Agora, temos uma equação e uma incógnita. Essa incógnita é s. Portanto, devemos poder calcular o s. Mas como podemos fazê-lo? Eu costumo isolar a variável num dos lados da equação. Portanto, vou isolá-la do lado esquerdo. Como sabem, há muitas formas de o fazer. O que posso fazer para passar o s para o lado esquerdo e eliminá-lo do lado direito? Para o eliminar do lado direito, se estamos a subtrair 4s aqui, só temos de adicionar 4s. Mas como sabemos, não podemos fazer isto apenas para o lado direito. Se o fizermos, deixará de haver uma igualdade verdadeira. Temos de fazer o mesmo no lado esquerdo. Quanto dá isso? 0 mais 4s no lado esquerdo dá 4s. E isso é igual a... No lado direito, menos 4s e 4s cancelam-se e ficamos apenas com 20. Ficamos com 4s igual a 20. Para calcular o s, só temos de dividir por 4. Se tivermos 4 vezes um determinado número de sessões, isto é igual a 20. 4 vezes s a dividir por 4 é igual a s. Mas não podemos limitar-nos a dividir o lado esquerdo por 4. Temos de fazer o mesmo no lado direito. E ficamos com s igual a 20 a dividir por 4. Ou s igual a 5 sessões. Que é precisamente o resultado que obtivemos antes. Depois, podemos voltar a cada um dos planos e ver que o custo continuará a ser de 60 euros. O interessante nisto é que eu e o tipo da recepção do estúdio de yoga resolvemos este exercício de formas muito diferentes. Mas, uma vez que o que cada um de nós fez estava logicamente correto, e isso é que é agir na álgebra, chegámos à mesma conclusão. Desde que façamos procedimentos logicamente corretos, obteremos sempre o mesmo resultado. Obrigado por assistir!